Há bons exemplos. Eu gosto do exemplo da Academia Americana, porque acho que são muito mais pragmáticos, estão muito mais perto do mundo real e têm uma adesão muito maior aos problemas, aos verdadeiros problemas das empresas, das economias, neste caso da economia americana, do que a maior parte das situações na Europa. Eu faço uma exceção, não conheço também os países todos, mas faço uma exceção para a Finlândia, que já há uns bons 20 anos tinha um modelo muito alinhado entre aquilo que são os interesses estratégicos do país e aquilo que são o foco da universidade e da investigação e do desenvolvimento. Eu visitei a Finlândia, a Universidade de Helsínquia, já há uns bons anos, e na altura vi mestrados em papel, mestrados em madeira, mestrados em construção naval, que são só as três principais indústrias da Finlândia. E, portanto, já nessa altura havia um alinhamento perfeito entre... Também tinha uma Nokia, que, entretanto, não passou pelos melhores dias. E já existia nessa altura e eu visitei a sede da Nokia, mas havia um alinhamento perfeito entre aquilo que era o trabalho, a investigação e o desenvolvimento que estava a ser feito na Academia, e aquilo que a indústria pedia. E havia convénios, havia trabalhos. Eu visitei os Masaiardes em Helsínquia e os soldados da Masaiardes trabalhavam 365 dias por ano, 24 horas por dia, cascos para navios de quebra-gelo, para cruzeiros. Portanto, investigação aplicada àquilo que a indústria estava a desenvolver. Bom, também há outra coisa que eu acho que concorre muito para isto, é o facto de esta nova economia, estes novos modelos, têm quase todos, se não todos os que têm maiores sucessos, estão todos na América. Os Facebook, a Amazon, a Apple, o Microsoft, o Google, estão todos na América. E todos eles vivem muito desta proximidade com as startups, com o mundo académico, com a investigação que é feita, com a cultura de risco e de experimentação, com uma atitude muito mais ágil e muito mais de experimentação, teste, protótipos. E, portanto, há um muito maior poder dado ao indivíduo, à experiência. Nós, na Europa e em Portugal, temos a vida muito mais dificultada. Não temos esta abertura, não temos esta proximidade e não fomentamos esta cultura de risco. As empresas tendem, um bocadinho, a perpetuar a sua lógica de sucesso e têm muita dificuldade em abrir portas para arriscar. E o arriscar, por vezes, não é fazer sempre bem, não é? O arriscar é exatamente quando as coisas não correm bem, estarmos lá e queremos perceber porque é que não correram bem. E dizer, vamos outra vez, vamos tentar uma segunda e terceira vez, não é? Há vários exemplos ligados a esse caminho. E também se fala muito, também sei que se fala muito das startups e do sucesso e destes unicórnios, destes casos de sucesso de Silicon Valley, mas Silicon Valley também é um Silicon Death Valley, porque nós falamos das duas, três, cinco, seis, doze startups de sucesso, mas há centenas delas a falirem e a desaparecerem, pessoas que vão à falência. Mas isso espelha aquilo que, e dá o exemplo que eu estava há pouco a referir, que é, é preciso arriscar muito, nós falamos dos casos de sucesso, mas há outros casos que não são tão bem sucedidos para que estes aconteçam, não é? E que depois concorrem, ou que são comparados, ou que são mais pequenos, ou que são ideias que são depois envolvidas ou englobadas noutras dimensões. Nós, na Europa e em Portugal, não estamos ainda a fazer esse caminho. Não estamos a fazer esse caminho. E, para além dos Web Summits, e para além desta abertura às startups, à inovação, a querermos fazer, é preciso, de facto, dar espaço e criar nas empresas este território de experimentação e de risco. E isso é cultural. Isso é cultural. Portanto, isto não se faz com boas intenções, faz-se com mudar a cultura e com agir, com experimentar, com fazer muitos testes, com arriscar no dia-a-dia, em laboratórios, em discussão. Eu não vejo muitos exemplos. E também há muita coisa que se faz, que é a mera comunicação. Nós, quando vamos tentar saber um bocadinho mais o que está lá por trás, qual é verdadeiramente o desenvolvimento, a experimentação, o teste, o que é que se arriscou, percebemos que, se calhar, se adaptou a alguma coisa e fez-se uma peça de comunicação para parecer que, afinal, até, mas genuinamente, é a cultura de inovar, de ser ágil. Porque isto obriga a duas velocidades. Obriga a dois processos. Um processo mais concentrâneo, mais formal, mais tradicional, de aprovação. E outro que é risco puro, que é completamente ágil, que é, eu costumo dizer, ninja, que é de desenvolver-se, tem aqui quanto é que precisam, isto é dado. E depois acompanhar, digamos, dar o nurturing e o apoio e o envolvimento, mas deixar espaço para que a coisa possa crescer tal qual ela tem raízes para se sedimentar. e aprender com os erros, quer dizer, em Portugal não... As pessoas estão... Nós vivemos sempre atrás do culpado, não é? Quem é que foi e porquê que falhou e isso depois dá logo uma história. Aliás, temos uma atitude muito portuguesa de, quando alguém falha, sei lá, posso dar um exemplo do José Marinho, não é? O José Marinho é um... Agora toda a gente está a dizer, ah, afinal... Quer dizer, estavam todos à espera, mas tiveram muito tempo, não é? Porque ele teve êxito durante muito tempo. É só, às vezes, fui bastante crítico, o José Marinho fez algumas coisas, teve algumas declarações, teve algumas atitudes que eu, pessoalmente, não me revejo. Mas que é um líder, é? E que é uma pessoa que teve um sucesso e que é de uma referência. Quem diz o José Marinho no futebol como treinador diz outros empresários, não é? E, por outro lado, também se lá está, também se premiou, também se distinguiu, também se enalteceu alguns casos que é uma pura comunicação. E que depois, quando fomos lá dentro e fomos ou auditar ou esgravatar no que é que lá estava de verdadeiramente inovador e de transformador, pelo contrário, estavam casos de alguma complexidade e de alguma pouca honestidade e... enfim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto